Estão acreditando em horóscopo, signo? Tá de brincadeira. Acredito em signo, pastor. Acredito. A ideia da astrologia, onde os astros, as estrelas, comandam, governam o destino das pessoas, é completamente divorciada da escritura. Você pega os perfis pelo seu período de nascimento. É batata. Eu sou falar sobre o futuro de Abraão, manda ele olhar pra onde? Pras estrelas. Jesus foi dar um sinal. Três magos, de seu nascimento. Onde é que eles leram essa informação? A estrela. Quem acredita em astrologia e horóscopo, e em signos, está cometendo idolatria. Porque está colocando nos astros o poder que só Deus tem. A escritura mostra pra nós que foi Deus que criou os astros. No mais específico, sobre as estrelas, ele governa cada uma e chama cada uma pelo nome. Não é a posição das estrelas e dos astros que comandam o destino da sua vida. O próprio Deus, segundo as escrituras, escreveu cada um dos nossos dias. Foi Deus que separou Jeremias antes de nascer para ser profeta. Não interessa qual mês que você nasceu. O que importa é o plano de Deus pra sua vida.